Vou pra televisão. Aí foi quando eu inventei de ir pra televisão, cara. E bati, inclusive, na porta de algumas TVs. Tomei mas até que um dia deu certo. Primeiro, o que eu queria fazer? Meu programa de rádio, eu consigo fazer, igual você tava falando, eu consigo fazer da minha forma, que a gente consegue rir do jeito que a gente tá brincando aqui. A gente consegue dar uma zoada, a gente consegue dar uma brincada lá no meu programa de rádio. E aí eu queria fazer isso pra televisão também. Era época que tinha o pânico. Pânico entrou na TV, fodástico, pai e tal. Eu falei, cara, eu vou levar meu programa de rádio com humor, um programa de polícia com humor pra dentro da televisão. Escrevi lá, porra, de um projeto lá com 30 páginas. Cheguei na Bandeirantes, bati lá na Bandeirantes pra uma entrevista. Cheguei lá na Bandeirantes, o cara mandou, marcou três dias depois, me deu um chá de cadeira do caralho, Cabeça Branca Fidoego. Hein? Era o diretor de lá. Não tá mais lá? Não posso falar da vida dele agora. Tô nem aí. Arrocha o peão. Me deu uma canseira, velho. Aí mandou, eu li as 30 páginas do meu projeto, ó. Eu falei, e aí, cara, gostou? Ele, gostei. Eu falei, e aí, vamos nessa? Ele, não, já tem outro pra apresentar um programa desse aqui. Falei, porra, tu fez eu ler as 30 páginas aqui, velho. Era o Geraldo? As 30 páginas aqui. Não, era o Toninho Pop, velho. Era o Toninho Pop. E aí eu falei, porra, bicho, tu fez eu ler as 30 páginas aqui. Pra quê, então? Ele, não, porque tem umas ideias aí que eu não tinha. Eu falei, caramba, eu tenho um amigo que é desse jeito aí, velho. Caralho. Tô ligado. Você tá louco, Deus. Eu fiquei bravo demais, velho. Só que aí, e tinha Bandeirantes. Eu falei, pô, eu vou pra Bandeirantes, porque tinha TV Brasília também na época, né? Tinha TV Brasília. Só que a TV Brasília tava zero ponto ali, meio-dia. Não tinha onde ser nenhuma, né? E eu queria meu programa de meio-dia. Queria meu programa de meio-dia. Aí, foda-se. Não deu na Bande. Eu falei, vou lá por baixo, né? Vou começar pela TV Brasília. Porque tudo que eu sonhava na minha vida era o balanço geral, macho. Tudo que eu sonhava era apresentar, chegar lá no balanço geral. Eu me imaginava ali, ó, do lado daquele telão. É doido isso, né, mano? Eu me imaginava entrando na TV, assim, sabe, meu irmão? Pode crer, mano. Eu me imaginava ter uma equipe grande. Eu me imaginava grande, velho. Eu me imaginava grande. E meu sonho era estar no balanço geral. Só que, porra, o cara tem que ter um mínimo de inteligência, né? Se eu chegasse com um projeto desse lá, batesse na porta da Record lá e falasse, meu irmão, eu quero apresentar o balanço geral. Quero tirar o Henrique Chaves do ar aí, que já tá há 10 anos liderando a audiência aí, e quero entrar no lugar dele. Eu ia conseguir alguma coisa. Não ia conseguir. Você sabe que você ia conseguir, né? Eu queimaria assim, conseguiu atrás da moita. Aí eu falei, não dá, né? Tem que conversar por baixo pra aprender, porque eu sempre fui de rádio e não sabia nada de televisão. Fui na TV Brasília, apresentei um projeto, só que, lógico, aí eu já fiz 10 páginas. Vai que o peão mandou ler aquela porra toda de novo. Travão, tizão, né, velho? Experiência, o cara já pagou experiência. Manda, eu leio aquela porra toda de novo. E aí, o que que rolou? Eu fiz um projeto de 10 páginas, cheguei lá, mas o cara não pediu pra ler, mas pediu pra contar a minha história. Ele não era de Brasília, ele não é ainda, é o mesmo superintendente lá, o Luiz Eduardo, ele é de BH. Aí ele vem três vezes na semana aqui em Brasília, cuida da TV aqui e volta pra BH. E aí ele não conhecia nem meu pai e nem, muito menos o Fred. Porque o Fred tava só começando, pô. Aí tem que contar a história mesmo. Eu só tinha um ano só de rádio sem meu pai. Eu só tinha um ano de rádio sem meu pai. E aí ele foi contar a história de como é que era o programa, de como era meu pai aqui e tudo mais. Ele falou, e como é que tu quer fazer o programa? Eu falei, de segunda a sexta. Ele, quanto tempo? Uma hora. Que hora? Meio dia. Eu falei, rapaz... Pô, cara ambicioso. Porque meio dia era o programa... Já era o horário nobresaço. E aí era o programa do Henrique. O balanço geral já era na Record. Meio dia e pai e tal. Aí o bonitão que queria bater de frente com o Henrique. Com o balanço geral. Aí os caras falaram, rapaz, mas você sabe quanto é que custa um horário aqui? Eu falei, meu irmão, e tu sabe quanto é que eu ganho? Não tinha uma Ana no bolso. Porra nenhuma. Botei o truco. Tinha um truco. E tu sabe quanto é que eu ganho? O cara não me conhecia mesmo. Pô, os caras não me conheciam mesmo. Mandei a letra. Falei, tu sabe quanto é que eu ganho? Ele falou, rapaz, mas uma hora aqui no sábado custa 15 mil. Aí eu falei, não vou fazer cara de assustado aqui, né? Porque, pô, vou fingir que é natural 15 mil pra mim. Eu falei, ah, 15 mil. Gastam no cuscuz. No cuscuz. Aí, Dom Delião, ele tem o cuscuz, tá famoso, hein? 15 mil é só no cuscuz, mano. Eu falei, não, porra, de 15 mil. Eu falei, e daí? Eu quero segunda a sexta-feira. Ele, rapaz, mas de segunda a sexta-feira, 15 conto? Vai dar 75. Eu falei, tô sabendo. Aí, 75 por semana, vez 4. Dá 300 mil essa porra. É o cuscuz mil, velho. É pesado, hein? Pesado, todo dia. Aí o cara falou, mas dá 300 mil. Falei, meu irmão, mas eu quero. Eu vou fazer esse negócio. Bicho, 300 mil. Se eu tivesse 300 mil naquela época, eu comprava uma casa. 300 mil, mano. No mês, era um mês. Era uma parada de um mês. Aí ele jogou pra mim, vamos fazer o seguinte. Vamos rachar. Falei, que porra é rachar? Ele, você tem sua equipe que vai entrar de repórter, não tem? Você não tem ideia? Eu falei, tem. E ele, eu tenho as câmeras, eu tenho as câmeras, eu tenho o estúdio, eu tenho um carro pra você. Aí eu falei, que porra é esse negócio de rachar? Você vai pegar a sua equipe, eu vou pegar a minha equipe. A gente vai começar esse programa. E aí, tudo que a gente vender lá de dentro, nós racha. Falei, meu irmão. E era tudo que eu queria ouvir na minha vida. Caraca, velho. Deu alguma demais. Meu irmão, eu vou começar o programa de graça. Entrei na televisão sem gastar um real. Era tudo na minha vida que eu queria ouvir. Mas aí eu bati na mesa. Meu irmão, tu tá doido? Tu quer ganhar 50% do meu trabalho? Tá doido, rapaz? Aí eu truqueiro mesmo. Aí tu tá doido, 50% do meu trabalho não rola, não. Não, mas é porque, porra, vai dar certo. Falei, não, peraí, então vamos fazer o seguinte. Você sabe que eu tenho uma equipe. Eu vou conversar com a minha equipe. Se minha equipe aceitar, eu volto aqui pra gente conversar. Tá vindo? É, porque, porra, eu tenho aquela galera toda do papagato. Sabe como é que é, né, Luiz? Beleza? Beleza. Meu irmão, saí de lá soltando fogo, os dois. Só riu! Liguei pra equipe, galera. Vambora lá pra casa que tem churrasco, doutor. Tamo empregado, maluco. Foi, foi desse jeito.